eu fiz mais um teste ali eu atirei em baixo do do tiro do banhada latão sonic usei o mais comum usei o chumbo rossi rossi esporte ele também transfixou dispara 12 metros 12 metros e aí depois usei o o rossi também da torna que transfixou também aí depois usei aquele da rifle já bolou bem levinho só chunguinho fraco mesmo ele entrou pra dentro só que ele não transfixou não é transfixou não só entrou com ela grossa ou grossura o sonho que ele tá uma pancada absoluta a madeira dura isso aí os testes com chunguinho fraco os que saíram melhor foi a cbc nitro 1000 x foi o da rossi o tor o e o esporte